Mas eu realmente, eu percebi, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande, eu não sei lidar com essas criaturas tão... E aí eu percebi, porque... Imprevisíveis. Imprevisíveis. Esse é o problema da criança, eu não sei o que esperar dela, ela é demais pra mim, mas são fofas. Aí que tá. Esse que é o problema. Elas são feitas muito bonitinhas, pra você desconsiderar toda a bagunça que elas fazem. Igual o Renatinho. Igual o Renatinho. Igual o Renatinho, ele tá fazendo merda o dia inteiro, mas a gente olha pra ele e fala... Ah, deixa. Deixa ele pôr fogo, dá o isqueiro pra ele. Olha. Olha que pilantra, ficou quieto. É lógico, né? Olha. Que linda.